Olá pessoal, pessoas lindas do meu canal, tudo bem com vocês? Espero que sim, tá gente? Hoje pessoal, eu vou trazer para vocês, para o nosso canal, mais uma receitinha top. De que? Vamos lá? Quem vai acertar? Então gente, eu trouxe nessa época assim de verão, né? Visitinha em casa, criança em casa, fomezinha toda hora, né gente? Toda hora dá vontade de comer uma coisinha diferente. Então eu trouxe para nós um biscoito crocante e salgado. Jaqueline, é gente, com uma massa de biscoito, você pode fazer vários recheios, tá? Você pode dividir a massa e fazer, eu vou fazer aqui em casa agora, para a gente, um biscoito de queijo parmesão. Então você pode fazer com cebola desidratada, alho desidratado, ervas finas, orégano, o que a sua imaginação te levar a fazer, você faz, tá bom? Então eu vou ensinar para vocês como que eu faço o meu e a partir desse, vocês, ó, viajam, viajam nos recheios, tá bom pessoal? Então bora lá pessoal, conferir esses ingredientes, mas não esquecendo de deixar o seu joinha agora no início do vídeo para você não esquecer no final, tá bom pessoal? O seu joinha é muito importante para mim, tá? Então eu conto com vocês pessoal, bora lá ver esses ingredientes. Bem pessoal, para a gente fazer essa nossa receitinha de biscoito crocante, nós vamos precisar de duas xícaras de trigo. Ah Jaqueline, seu trigo está meio escuro, tá sim gente, é trigo integral, tá? Aqui gente, uma colher bem cheia dessa daqui de sobremesa, de fermento biológico seco, tá? Uma colher, gente, de sopa de açúcar, uma colher de chá de sal, tá? Uma colher, aqui tem bem cheia de banha, mas se você tiver em casa gordura vegetal, você pode usar também. 50 ml de leite e 100 ml de água. Então agora pessoal, nós vamos começar a fazer o nosso biscoito. Bem pessoal, para começar, nós vamos jogar na nossa bacia, no nosso bol, a farinha de trigo, tá? As duas xícaras e vamos colocar, gente, o nosso fermento químico. O que nós vamos fazer? Nós vamos agora, gente, misturar esses dois, tá? Dar misturadinha nesse produtinho seco aqui, para ficar bem misturadinho, tá vendo? Aí pessoal, nós vamos colocar o nosso açúcar, tá? O nosso sal e vamos dar mais uma misturada. Ó, misturado pessoal, nós vamos adicionar a nossa banha, gente. E vamos fazer o que? E vamos manusear ela na mão agora, tá? Agora a gente vai usar as mãos. Ó, a gente vai rodando assim, ó. Tá vendo? Tá vendo? E agora pessoal, nós vamos colocar, ó, o nosso leite aos poucos, tá? Vamos adicionando aos poucos, até ficar uma massa, aquela massinha, tipo uma massinha de pão, né pessoal? Então agora nós vamos jogar nosso leite gelado, tá gente? É a água gelada e o leite gelado, tá? Então agora, ó pessoal, joguei o leite e vamos começar com a água. Ó, a gente vai adicionando aos poucos, ó, e mexendo. Assim que essa massinha estiver pronta, eu vou. Pessoal, nossa massinha pronta. Pessoal, não usei os 100 ml de água. Faltou só um pouquinho para acabar, mas eu não usei, tá? Então olha pessoal, a nossa massinha aqui, ó, ó, prontinha. Tá? Agora pessoal, nós vamos colocar um pouquinho de farinha aqui na bancada, nós vamos dar uma sorradinha nela, né? Ó, ó, a gente dá uma sorradinha na massa. Gente, a massa fica perfeita, tá? Perfeita. Maravilhosa de se manusear, hein? Muito boa. Então o que nós vamos fazer agora, pessoal, ó, damos mais uma sorradinha nela. Ó pessoal, a gente divide essa massa em duas, tá? Se você quiser fazer dois tipos de recheio. Se você for fazer um tipo de recheio só, você divide, só faz uma massa, tá? Então a gente pega, ó, dá mais uma. Quanto mais você sovar, melhor vai ficar a sua massa, tá? Então a gente vai sovando, sovar mais um pouquinho e vamos, pessoal. Agora, é... Deixar essa massa aqui, ó, descansar mais ou menos uns 10 minutos. Você pode colocar um plástico nela, tá? Colocar na sua bacia ou tapar e deixar 10 minutos crescendo, tá bom? Depois de 10 minutos eu volto. E, pessoal, já ficou os 10 minutinhos. Agora, ó, vou pegar uma massa. Estão vendo, ó, pessoal? Quanto mais você sovar, melhor ela fica, tá? Então, ó, o que nós vamos fazer agora? Eu vou, pessoal, fazer um que eu falei com vocês que eu vou fazer de queijo, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu dou uma aberturinha assim na massa, ó. Estão vendo, pessoal? E jogo... Ó... E jogo um pouco de queijo, ó. E vou... A massa aqui agora, descansar por 15 minutos, tá? E agora eu vou abrir a nossa outra massinha. E eu vou, gente, como eu disse pra vocês, pode rechear com cebola desidratada, alho desidratado. Se você quiser um tomate seco, tudo isso serve, tá, gente? Então, agora, eu vou colocar aqui no meu. Como eu não tenho essas outras coisas, gente, eu vou colocar o quê? Ervas finas, tá? Vou colocar um pouco aqui, ó, de ervas finas, tá, gente? E vou colocar... Vocês conhecem esse tempero chamado chimichurri? Chimichurri. Vou colocar um pouquinho de chimichurri aqui, pra dar um gostinho especial, tá? E vou, gente, agora, ó, fazer o mesmo processo que eu fiz no outro, tá? A gente vai amassar, amassar, até misturar todo o tempero aqui na massa, tá, gente? Vem, pessoal, já amassei todo ele de ervas finas e chimichurri. Agora, pessoal, vou deixar que os dois descansarem agora por 15 minutos, tá bom? E volto. Vem, pessoal, passado, ó, os 15 minutinhos, eu vou vir com um aqui, ó, tá? Vou até partir ele aqui, ó, um, dois, pra gente poder abrir, pra ficar mais fácil. Então, pessoal, o que nós vamos fazer? Nós vamos abrir essa massa, ela é boa de abrir, estão vendo, ó? Ó, nós vamos abrir essa massa até que ela fique, gente, fina, igual massa de pastel, tá? Então, nós vamos abrir até que ela fique fina, igual massinha de pastel. Aí, eu vou mostrar pra você o que que a gente vai fazer, tá? Então, vamos abrindo. Pessoal, já aberta a nossa massinha, essa daqui é aquela de queijo que eu fiz. Se você não tiver uma carretilha, tá, gente? Vocês podem cortar também, ó, com a faca. Eu vou cortar a primeira com a faca, ó. Estão vendo, pessoal? Dá certo, ó. Com a faca, ó. Vocês vão cortando tirinhas assim, ó. Estão vendo, pessoal? E tem a carretilha também. Carretilha só é mais rápido, né? Então, a gente corta a nossa massinha todinha assim, tá? Bem, pessoal, estão vendo, ó. Vai ficar assim. Essa daqui tá muito grande, né, gente? Se vocês quiserem grande, vocês podem deixar. Eu vou cortá-la aqui no meio. O que que eu vou fazer? Vou dar uma enroscada nelas, ó. Estão vendo, ó? Eu vou enroscar elas assim. E vou fazer nelas e já volto pra mostrar como que a gente vai fazer o restante. Bem, pessoal, vou mostrar pra vocês. Eu forrei o meu tabuleiro com esse tapete de silicone, tá? Que não precisa untar, não precisa fazer nada. Então, eu coloquei no meu tabuleiro. Nós vamos fazer agora o seguinte. Lembra do jeitinho que nós fizemos aqui? Que eu falei pra vocês que tem que ser enrolado? Aí, o que que nós vamos fazer, ó? Pra que ele passa na água? É, passar um pouquinho na água, gente. A gente pega e passa no queijo, tá? Ó. Pega e passa no queijo. E vamos arrumando aqui dentro, gente, ó. Estão vendo? Então, a gente vai fazer isso aqui em todas elas. Vamos passar aqui no queijo, ó. Ó. A gente passa no queijo e vamos arrumando o nosso tabuleiro, tá bom, gente? Assim que eu terminar, eu volto com vocês. Bem, pessoal, já enchi esse tabuleiro aqui, tá? Quem não tiver, gente, esse tapetinho aqui, você pode untar um tabuleiro. Esse que é de queijo, que eu fiz de queijo, não é bom você untar o tabuleiro porque o queijo derrete e costuma agarrar, tá, gente? Se você tiver a teflon, ó, você não unta nada, só coloca, tá bom? E se você quiser, pode ir virando, tá? Se você achando que tá corando demais, você vai virando, tá? Então, pessoal, vou colocar aqui, já coloquei o meu forno. Quando vocês começarem a fazer o biscoito, gente, vocês colocam o forno pra assar a 200 graus, tá? Isso aqui deve levar uns 10 minutinhos pra assar. Então, eu vou colocar pra assar e já volto com vocês, tá, pessoal? Olá, pessoal, voltei pra mostrar pra vocês, ó, o nosso biscoito crocante. Como eu falei pra vocês, ó, aqui tá misturado os dois biscoitos, o de queijo e o de queijo com chimichurri. Eu acabei passando, gente, o segundo, nós colocamos ervas finas e chimichurri. Eu coloquei, gente, pra passar o nosso biscoito, eu coloquei queijo ralado e coloquei um bocado de chimichurri. Misturei o queijo no chimichurri e passei em todo o nosso biscoito. Vocês estão vendo que coisa linda que ficou? Olha, pessoal, você vai falar assim, Jaqueline, ele tá escuro. Não tá, não, gente, sabe qual o problema? É que vocês lembram que nós usamos, que eu usei aqui no meu biscoito, farinha integral. E ela é mais escura, tá, gente? Por isso que o nosso biscoito ficou um pouquinho mais escuro e com o queijo. Então, agora, pessoal, eu vou pegar um, ó. Deixa eu pegar. Ó. Tá dando pra ouvir, ó? Deu? Hum. Hum, gente. É até difícil de falar, sabe por quê? Eu já comi tanto desse biscoito, acho que é mais, gente. Hum. Mas junto eu e meus dois netos aqui, gente, já comi bastante, tá? Hum. Hum. Gente, hum. É muito bom. Olha. Hum. O de chimichurri, chimichurri, gente, é maravilhoso. Olha. Olha cada biscoito, gente. Cada biscoito maravilhoso, olha. Hum. Gente, eu quero fazer ainda ele de tomate seco. Deve ficar muito gostoso de tomate seco. Com cebola desidratada, alho desidratado. Gente, deve ficar uma delícia. Façam que vocês não vão se arrepender. Gente, lembrando que eu passo na água, sabe pra quê, gente? Pro... Pro... Pro queijo poder segurar. Você vai passar na água também. Se for fazer com cebola desidratada, alho desidratado, você passa na água. Passa na cebola. Pra poder agarrar, tá? Pra você levar ao forno e assar. Então, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa receita. Ela é ótima, gente. Pra petisco também. Pra você tomar com a cervejinha, né? É ótima pra petisco. Então, espero que vocês tenham gostado da receita, gente. Que ela ficou dez. Pena que vocês não estão aqui pra provar. Mas... Se gostaram, deixe seu joinha, tá? Que a Jaque agradece muito o seu joinha. Muito obrigada a todos que deixaram o seu joinha. Gente, eu vou, tá? Mas eu volto. Com mais receitinhas maravilhosas de Jaque na cozinha. Beijo, meus amigos e minhas amigas. Bye!